Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar o andamento desta obra e aproveitar para passar algumas dicas tops para vocês na sua construção. Belezinha? Só que antes de iniciar o vídeo eu quero te agradecer por você estar conosco todos os dias. Se ainda não tiver o sininho ativado, já ative aí seu sininho porque todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Belezinha? Já deixa o seu like, senta o dedo no like para nós iniciarmos o vídeo agora. Grande abraço e bora para o vídeo. Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vamos mostrar aqui como está ficando a obra, beleza? Como vocês sabem, aqui é uma cozinha, né? Amanhã se Deus quiser nós vamos soltar essa parede aqui e vai ficar melhor para vocês entenderem. Essa cozinha vai ser de 5 metros por 11, se eu não me engano aqui vai dar 11, vai dar uma cozinha bem boa, uma cozinha bastante grande. que vai ter um balcãozinho aqui separando, beleza? Vamos ver o andamento da obra aqui. Isso aqui pessoal é uma sala, né? Nós vamos vir de lá para cá com essa mesma sala, vamos derrubar essa parede aqui, essa sala vai ficar grande. Teve um inscrito nosso aí que perguntou se vai ser de laje. Daqui para trás vai ser de laje. Então aqui nessa sala aqui, ó, essa sala, esse corredor, tem um banheiro ali da suíte que nós vamos derrubar essa parede, esse quarto do lado de lá vai virar, vai ficar maior e aqui vai ficar o banheiro. Daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês. Aqui vai ter o corredor e em cima daqui para trás, ó, vai ser de laje. É por isso que está o ferro, né? 5 por 16. Olha, aqui foi trabalhado com ferro 5 por 16 por esse motivo. Nós vamos bater laje aqui. E se não for bater laje é que também a parede é muito alta. Então treliça já não é muito recomendável porque essa parede aqui vai dar uns 5 metros de altura mais ou menos. Então por isso que foi feito com ferro 5 por 16. Aqui nós vamos ter um quarto, olha para vocês verem, ó. Nós vamos ter um quarto aqui de 3 e meio, de 4 se eu não me engano. Depois eu vou conferir certinho, mas eu creio que é 4 metros. E aqui vai ter 3 e 30 por dentro aqui. Um quartão bastante bom. Então vindo aqui nós vamos ter esse corredor de 1 metro e meio. Por que 1 metro e meio no corredor? É um corredor que fica livre, né? Geralmente o pessoal deixa 1 metro e 20. Fica um corredor mais curto. Por isso que aqui nós fizemos um corredor de 1 metro e meio. Um corredor bastante grande. Ele vai vir aqui, ó. E aqui ele vai virar para dar acesso a esses 3 banheiros aqui, ó. 3 banheiros aí. E aqui também tem essa porta que vai dar acesso ali, né? Saída para o terreno ali. Então aqui nós vamos ter esse banheiro. todos os 3 são de 1 e meio por 3. Os banheiros bastante extensos. O esgoto nós resolvemos fazer depois, tá? A terra aqui é bem mole, não vai ter muito problema. E o baldrama ele pegou um pouquinho mais alto, então não vai ter problema. Aqui nós vamos fazer o esgoto, soltar o esgoto tudo depois, beleza? E aqui esse mesmo, esse esgoto desse outro banheiro vai vir para cá também, vai conectar com isso aqui e os 3. Lá vai ter um cano de 200 para receber e mandar para a força. Aqui, ó, como eu falei, essa parede aqui vai ser derrubada, vai sair e vai crescer esse quarto aqui, ó. Esse quarto vai crescer e aqui nós vamos ter um banheiro suíte. O banheiro de 1 metro e meio por 3 também, beleza? Na verdade ele vai dar 2,85 de dentro a dentro. Era 3 e 5 de fora. Mas como tem que acompanhar aquele quarto ali, ó, não foi possível deixar 3 de dentro. Tem que acompanhar de lá para cá. Então, deu 2,85 de dentro, de dentro a dentro por 1 metro e meio, beleza? Olha para vocês ver o banheiro muito top. E é isso aí, pessoal, o andamento da obra. Espero que vocês tenham gostado aí, belezinha? Amanhã nós trazemos mais vídeos com mais dicas para vocês. Hoje também nós terminamos o baldrama aqui, ó, que estava sem terminar. Nós fomos terminando ele ali. Amanhã já vai ser tirado essas tábuas. Vai estar tudo liberado. Olha, para vocês verem, tudo na linha, né? Tudo na linha e o nível deu perfeito. Por quê? Quando nós foi soltar o nível ali de novo, naquele paredão lá, nós tivemos que soltar o nível de novo para alinhar as janelas. Ele vai ter uma janela de 2 metros, 2 metros e 1 metro e meio. Então, nós tivemos que soltar o nível. Já estava perfeito. Então, o nível do baldrama aí ficou okzinho. Amanhã nós vamos impermeabilizar o restante, né? Aquele ali já foi impermeabilizado. Por isso que nós só temos o paredo ali. E amanhã nós vamos impermeabilizar o resto e soltar as paredes aqui também. Então, é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Outros pilares de treliça aqui também, ó. Como eu falei, daqui para trás, olha. Esse vão todo aqui vai ser lá, já. Cabe até outro cômodo se quiser lá em cima. Por quê? Nós temos ferro. Aqui temos ferro e aqui no meio nós vamos ter treliça. Mas como esses blocos são de cimento e vai ter duas paredes aqui no meio, pode construir em cima sem preocupação, sem preocupação. Porque com certeza aguenta, beleza? Mas não sei se vai ser possível. Pode vir telhado. E essa aí é a obra para vocês verem. Vai ficar uma obra muito top, né? feita com tijolos de cimento. E é isso aí pessoal. Grande abraço e até a próxima. Falou!